Presidente, da onde surgiu, como é que surgiu esse projeto tão importante para a Naveiraí, principalmente para quem está no Senadeste? Olha, a princípio, nós tivemos uma reunião com o pessoal da própria GPM de Campo Grande, onde ele nos incentivou a colocar o pessoal a inserir esse projeto aqui na Naveiraí. Foi então, depois de criar o Conselho da Comunidade, o Conselho encabeçou esse projeto. Então, na realidade, é o Conselho que assumiu todo esse projeto de trabalho dos preços do Semiaberto. Presidente, fala para a gente, por exemplo, nessa parceria que existe entre o Conselho e a Prefeitura Municipal aqui de Naveiraí. Bom, é uma parceria que a gente veio lutando desde o ano passado. Primeiramente, fizemos o contrato com a GPM, que é a partir do momento e depois de liberada, que foi também, a gente poderia fazer o convênio com a Prefeitura Municipal. Com relação a esse projeto, como é que funcionou, como é que vocês definiram quantas pessoas poderiam trabalhar? Bom, a princípio, juntamente com o diretor do Semiaberto, a gente tinha que averiguar a situação de cada elemento, o comportamento, que é assim que são liberados para início do trabalho. E com relação a quantia, 20, 30, quantos? A ideia era o tanto quanto possível, mas a princípio, de acordo com o que a gente conversou com o pessoal da Prefeitura, então foi liberado 20 para iniciar os trabalhos. Essa iniciativa vai destacar também que houve uma reunião no Conselho, para depois, então, a GPM, aí sim apareceria a Prefeitura. Sim, perfeito. Conversamos com o pessoal da Prefeitura, trocamos uma ideia, aí a partir de então a gente iniciou esse projeto. E esse pessoal, qual que é a área que eles estão trabalhando? Não, eles trabalham, eles ficam vinculados ao gerente de óleo de limpeza, de tudo a parte da Prefeitura, e eles designam o pessoal para fazer todo o trabalho necessário para a Prefeitura. Pode dizer que esse é o projeto também que visa com que o cidadão que está preso, está saindo, que realmente esteja habilitado no mercado de trabalho? Sim, está bem. É uma forma de inserir o elemento no mercado de trabalho. Não ficar omisso, não ficar, digamos assim, na rua, sem fazer nada. Tem que estar no máximo, fazer ocupar esse pessoal. Hoje são 20. Existe a possibilidade de crescer isso? Olha, a ideia é essa. A gente tem que, uma hora, sentar com o pessoal da administração da Prefeitura e ver se há a possibilidade de aumentar. Diretor, fala para a gente com relação a esse projeto que o Conselho da Comunidade está realizando. Esse projeto nós estamos tentando, tentávamos colocar desde 2017 e a gente não tem a parceria agora com o Conselho da Comunidade, juntamente com o Judiciário, veio a ajudar a gente a trabalhar aí. E com relação a esse projeto, dizem também que o cidadão lhe pensa, analisamente, que não volte mais do Comitê Crimes. Verdade. Isso aí é muito importante porque o preso, quando ele está trabalhando, ele não tem tempo de pensar e fazer alguma coisa errada. Olha, destacar também, eu acho que é importante o senhor frisar que essa iniciativa do Conselho venha a ajudar de forma direta aqui o seu trabalho. Realmente, o Conselho da Comunidade nos ajuda muito aqui, a gente agradece muito aí o seu Carlos do Japo Médico que sempre está aqui, disposto a nos dar uma mão aí em tudo que a gente precisa. Realmente, o Conselho da Comunidade para mim, que é uma iniciativa muito boa e vamos tentar aumentar essa parceria com a gente lá.